E aí pessoal, beleza? Você já ouviu falar no rastreador Easy Lock? A Easy Lock tem uma linha de rastreadores e localizadores que tem uma tecnologia totalmente inovadora, totalmente diferenciada do que tem aí no mercado. Eu estava falando agora com o cliente dono desse caminhão você já tinha rastreador no caminhão e ele falou que vai colocar o rastreador da cooperativa. Só que a maioria que eu vou perguntar fala, não, já tem o rastreador, já tem o da cooperativa, já tem o do seguro só que assim, o Easy Lock é um rastreador totalmente diferente tem uma tecnologia diferente, ele é instalado de uma maneira que o ladrão não consegue encontrar o aparelho e mesmo que o ladrão consiga bloquear o sinal de GPRS que é o sinal do celular, você ainda pode contar com o localizador que ele é via radiofrequência. Então quer dizer, a probabilidade de você perder o seu caminhão é quase zero. Então não adianta você ter aí um rastreador que seja barato e não ter uma equipe por trás cuidando do seu caminhão 24 horas por dia, 7 dias por semana que é o que a Easy Lock faz. Então além deles oferecerem um produto de qualidade com uma grande tecnologia, eles estão sempre atualizando a tecnologia dos aparelhos, tem uma equipe que cuida da sua frota 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então você vai ter o seu caminhão na palma da sua mão, a sua frota, a sua carga na palma da sua mão e você pode dormir tranquilo sabendo que tem alguém realmente cuidando lá do seu caminhão, cuidando da sua frota, tá? Ele conta com a equipe em todo o Brasil. Então você que não tem ainda rastreador no seu caminhão, quer colocar um rastreador mais eficiente entre em contato com o pessoal da Easy Lock, entre em contato conosco aqui também para maiores informações. Beleza pessoal? Valeu, bom final de semana para todos. E aí pessoal, bora começar mais um vídeo? Vamos conferir como é que ficou esse R500 da Zanet Transportes. Caminhão chegou ontem aqui, nós fizemos a customização, na verdade foi uma customização leve, mas foi colocado bastante coisa bacana, foi colocado kit suspensão a ar, kit multimídia, buzina marítima com solenoide meia polegada, bastante acessório em inox. Então confere aí como é que ficou esse R500. Antes, eu queria pedir para você, ó, se você não é inscrito no canal ainda, vai lá, se inscreve no canal, ativa a notificação, não esquece de deixar seu like, tá? Visita também o nosso perfil do Instagram, dá uma moral para a gente lá no Instagram, comenta que você vê através do YouTube, dá uma olhadinha lá, tem bastante coisa bacana para vocês curtirem também, beleza? E agora vamos ver como é que ficou aqui o R500 da Zanet Transportes lá do Maranhão. Ó, tô aqui na parte interna aqui, mostrar para vocês o kit multimídia Android 9 polegadas, mostrar aqui para vocês o acabamento no painel perfeito, ó, acabamento original. Aqui, ó, não tem o comando volante, tá? Mas esse aparelho funciona todos os comandos do volante, tudo aqui na palma da sua mão, apesar que tá fácil aqui para mexer também, ó, o aparelho é todo no touch. Então você vai ter aqui, ó, todos os aplicativos direto aqui na palma da sua mão, deixa eu apagar a luz, fica melhor para você ver aqui o aparelho. Aqui, ó, acho que fica melhor para visualizar. Então, aqui você vai ter, ó, YouTube, Waze, câmera frontal, câmera de ré, TV, Full HD, e você baixa o aplicativo que você quiser, é só você ir aqui no Play Store, você vai rotear a internet do seu celular e vai usar tudo aqui direto na tela do aparelho. Você pode baixar Netflix, você pode baixar o aplicativo, o que você quiser, tá? Esse aparelho aqui é totalmente plug and play, então você não perde a originalidade do seu caminhão, tá? Você não perde a garantia em estar colocando um aparelho diferente. Você vai ter um aparelho completo, uma tela de 9 polegadas aí, para você poder fazer sua viagem e ter toda essa multimídia aqui direto na palma da sua mão. Buzina marítima, meia polegada, solenoide, fica bem mais forte. Foi colocado aqui, ó, a película. G20 aqui nas laterais, G35 no para-brisa. Ó, tava acabando de falar aqui, ó, na Easy Lock, ó o telefone, para você que quer entrar em contato com o pessoal lá, tirar as suas dúvidas. Vai lá, fala o que você vê através do canal do Charada, que você vai ganhar um desconto especial. Deixa eu ver se tem ar aqui para mostrar a suspensão. Tá funcionando. Agora eu vou ver como é que ficou a suspensão. Fazer igual o contato aqui do caminhão. Então, pessoal, ó. Suspensão, ar aqui na dianteira. Friso aqui da porta e da lateral. Aplique da coluna em inox. Foi colocado também aqui, ó. Calha de chuva. Capa da bateria. A capa do estribo também aqui, ó. Em inox. As capas do cubo. Capa de porca. Só falta colocar aqui o logo Black Piano. O pessoal já está trazendo. Aqui, ó. Buzinas com suporte na furação original. Mostrar para vocês aqui como é que é o suporte. Como que é o suporte também da Solenoid. Capa de porca. Boliviana. Personalizada. Capa do cubo. Aqui, ó. Esse acabamento de inox aqui. No catalisador. Depois a gente vai mandar para ele aqui o acabamento de inox aqui do Arla. Acabou o nosso aqui. Mas já está chegando. Assim chegar, a gente já vai enviar para ele através da transportadora. Aqui o Mercedão. 113. E aqui o motor home. A gente já desmontou o motor home já. A parte do painel. Mostrar aqui para vocês desmontado. O pessoal já está passando o mangueiramento. Já está passando a fiação também. Câmera frontal. Vai fazer a instalação. Já tirou aqui o painel. Já está desmontado. O pessoal já está acelerando aqui. Segunda-feira a gente coloca o bloco de solenoides. Já começa a fazer a instalação dos sensores. Os sensores é parecido com o que usa em carro de passeio. Só que tem que fazer uma modificação. Porque o curso aqui é bem maior. Então para o sensor poder trabalhar perfeitamente. Tem que fazer uma modificação. Está aí. Só falta colocar o logotipo daqui a pouquinho. O pessoal colocando. Eu já mostro aí para vocês. Beleza? Olha pessoal. Agora sim. Finalizado. Logotipo em acrílico. Black Piano. Agora está pronto. O R500. O R500. O R500. O R500. O R500. O R500.